Oi gente, começando o vídeo agora, vai ter um vídeo mais ou menos de novidades sobre a nossa quinta-feira. Chegou? Hoje chegou novidade? Não, fiz compras, cheguei essa noite de viagem, vamos abrir. Ó, começamos a abrir aqui o primeiro fardo, veio pra Latam. Essas meninas que trabalham comigo, ó, mentira, aquelas duas lá, aquela lá é Gê, essa é Evelyn, não, é Evelyn. Ai, cadê você, Evelyn? A Evelyn trabalha comigo e faz duas de trás da minha filha e minha netinha, né? Ó, tô sentada em cima de um fardo e aqui é outro fardo, comprei três fardos, tá? É, sobre valor de compra, depois eu faço um vídeo mais pra falar quantos mil deu nesse fardo aqui. A gente já desvazinhamos o saco, nós estamos colocando o preço que tá por ali. Aqui, agora vamos arrumar o preço na etiqueta pra vocês, pra gente tá mostrando, né? Vou ver se consigo mostrar algumas coisas pra vocês aqui. Gente, eu tô aqui sentada em cima do fardo, dá falta dois fardos pra abrir esse e esse aqui, já abrimos um, né? Tô aqui olhando, babando as minhas peças. Eu não vou conseguir abrir todas as peças pra vocês, que nós estamos aqui na correria, pra adiantar, pra mandar amanhã, né? Sábado, aniversário da minha loja, eu quero fazer alguma coisa, então eu tenho que pensar o que que eu vou fazer, né? Ó, o que eu trouxe pra loja. Esse conjunto, gente, se vocês verem, pode pegar, ele veste muito bem. E ele sai rápido, você não dá nada por ele assim, ó. Peguei essa cor, peguei esse, peguei o vestido também, nesse mesmo material. É só um modinho, né? Foi difícil achar ele lá, porque pouca pessoa tá ainda fazendo dele. Tem do outro modelo, do outro modelo, acho que é que tem, mas desse modelo que eu queria, não tinha achado, tô achando nessa loja, né? Ó, até inclusive gravei um outro vídeo pra vocês, né? Tem muita peça linda que a gente tá aqui na correria aqui fazendo, é... colocando preço, né? Gente, agora tá, a gente tá num processo aqui de cadastrar as peças, né? Tudinho. A gente escreveu aqui, aí ela vai negociando, a gente vai cadastrando pra etiquetar as peças e lançar pro sistema, tá? Quem quiser adquirir alguma peça da gente, lá no meu Instagram tem um link do sistema, que... do sistema, não, do site, que vocês compram por lá. Agora eu vou ali, já é 11 horas agora, vou comprar uma marmita pra nós comer. Meu marido agora já vem buscar, né? Aqui eu. Não é que eu tô emagrecendo, tá? Emagrecendo não, tá? Mas eu tô... Vai imprimir. Ó, as etiquetinhas, ela vai ficar toda assim, ó. Toda assim. Ela vai... Eu tenho que comprar aqui esse papel, que eu acho que vocês não tão vendo. Eles vêm certinho os quadradinhos. Ó, agora vou... Todos os quadradinhos, sai certinho o valorzinho aqui. Agora vai imprimir. Essa impressora aqui, venceu até a parcelinha dela. Comprei parcelada, ela foi quase dois mil reais. Só que ela é muito top. Tem uma impressora e tem também o... A outra impressorinha, que imprime com pão fiscal, não fiscal e tudo mais aqui, né? Ó, pronto, Zê. Eu vou te cair, Zê. Bota pra primir. Não, não vou tirar não. Vai ficar rotando no meu bairro, some tudo. Gente, a gente tá aqui trabalhando. Viemos trazer a Lícia. Tudo é meu perfil. A Lícia anda a loja inteirinha. A Lícia acabou de completar sete meses. Ela vai ser minha... Como andar aqui? Tudinho. Porque ela vai vir trabalhar desde cedo comigo. Ela tá trabalhando comigo aqui já. Ela vai estudar, ela vai fazer suas faculdades, vai cuidar. Mas ela vai trabalhar comigo também. Ela vai gerenciar todas as minhas lojas. Amém. Eu vou lá nem estudar, mas quero estudar. Tá bom. Amanhã, né? Tá com medo agora? Então, você fica com medo até eu chegar. Ó lá, gente. Já vai imprimir. Ó. Como é chique, hein? Ó. Vai sair mais? Não. Foi eu tudo isso aqui que imprimiu? Agora a gente vai etiquetar agora. Eu falei que a Lícia ia atravessar aqui. Ela tá atravessando aqui pra ir lá na loja do outro lado. Porque aqui é a parte do balcão, né? Essa aqui é a parte que nós quebramos. E vai passar lá pra frente. Bora almoçar? Eu peguei uma marmita. E vou comer agora. Continuamos aqui colocando o preço. Já são duas horas da tarde. Ainda tamo no preço. Colocando. Gente, tô cansada. Cansada, com sono. Mas tem que arrumar preço, né? Já lançamos todo pro sistema. Agora vamos etiquetar. Mandar pra frente. Tem que tirar foto, postar. Porque senão, não faz o nosso marketing, né? Ó o olho como tá vermelho. E esse aqui, cansada. Oi? Canelados, né? Canelados. Gente, continuamos aqui. Ai. Terceiro fardo abrindo. Agora já é quatro horas da tarde. Ó, terceiro fardo. A gente conseguiu eliminar aqui um pouco das roupas. Já as meninas já tá atendendo o cliente lá na frente, né? Então, aí, né, criança? Assim é. A correria. Aqui são as minhas etiquetas. Eu tô usando essa aqui porque a minha é de cordinha. Eu gosto dessa aqui de cordinha, ó. Acabou. Eu tava aqui em São Paulo e acabei esquecendo de trazer isso aqui. Aí eu tinha aqui as de pininho. Tô trazendo aqui, né? É. Eu tô usando essa aqui porque acabou aquela outra, né? E é isso. Eu tô usando essa aqui. Ó, ainda não terminamos de colocar nossos preços. Deixei um fardo fechado lá. Não, abri, mas não terminei. E vim aqui fazer umas fotos pra loja, né? A menina que ficou de vim. Não era hoje. É amanhã. Aí eu já aproveitei e pedi pras meninas fazerem uns videozinhos. E tá saindo legal que já tem gente perguntando de valores, né? Hoje, hoje não atendi com novidade. Mandei aqui pra frente. Agora amanhã a gente atende com novidade, ó. Olha esse lookzinho, gente. Disponível na loja também, ó. Segunda-feira, se Deus quiser, eu começo novamente com a minha... Já tô no negócio da alimentação, né? Tô cuidando. Agora eu vou começar com a academia, né? Só pra vocês verem porque eu preciso emagrecer uns 6, 7 quilos aí, né, gente? Ó. Eu amei. Vocês perguntam pra mim quem faz provador pra minha loja. Eu faço provador pra minha loja. Não tem... Gente, isso aqui é vermelho. Qualquer coisa que trisca em mim, eu fico vermelha, tá? Tudo, ó. Mas, assim, eu gosto de eu mesmo fazer provador pra minha loja quando as peças servem no corpo, né? Não tenho vergonha, não. Ou eu peço pras meninas, ou eu pago uma menina pra fazer foto pra mim. E assim vai, né? O que a gente pode fazer é porque a gente tá vendendo nosso peixe, né? Vendendo nossa roupa. É isso aí. Meninas, chegou muitos cropped no modal. Esse aqui é o tricor modal, gente. Olha que delicadeza que chegou pra mim. Só que eu não fiz nada no corpo ainda, né? Não deu tempo, a gente tá organizando ainda. Amanhã já vai tá tudo disponível a partir das oito e meia. Olha esse outro que eu estou apaixonada nele. Ó. Pra quem vai pra praia, pra quem pensa... É... E pra festa também, pro carnaval, né? O povo tá focando muito em cores. Usar com uma wig de leg, usar com uma pantalona, com uma saia muito lindo, gente. Mostra esse outro aqui, gente. Mostra essas cores. Deixa eu abrir pra vocês verem. Ó. Olha. Olha isso, meninas. Chegou vestido no modal. Saia no modal. Depois eu vou mostrar pra vocês aqui. Até, inclusive, tem uma encomenda de uma cliente que pediu. Olha esse que lindo. Oi, gente. Passando por aqui pra finalizar esse vídeo. Vai ter continuação, tá? Meu nome é, tu vai passar por aqui. Sabia que você ia passar por aqui. Deixa eu tomar esse restinho de café. Só esse aqui. Então, passando por aqui pra finalizar pra vocês esse vídeo. Vai ter continuação. Não deu terminar tudo ontem. Vai ter mais. Vou fazer continuação durante a semana do vídeo. Vou tá mostrando pra vocês. Que não tem como eu parar pra me gravar aqueles três fardos pra vocês. Mostrando peça por peça, né? Então, eu vou gravando o meu dia, minha rotina ali um pouco. Espero que assim não vou deixar vocês sem conteúdo. E também não vou deixar vocês sem saber o que tá acontecendo. Mostrar as peças. Mostrar um pouquinho do nosso dia a dia pra quem mexe com loja. Pra quem quer começar. Pra quem quer ter um pouco de noção, né? Olha aqui. Em cima da minha mesa. Chilinho de chiquete. A tia dela que comprou pra ela, pra Alice. Bebezinho. Vai ter que guardar, que ficou muito grande. Então, gente. É isso, tá? Espero que vocês gostaram desse vídeo. E não sei se eu vou colocar isso no começo. Se eu vou colocar isso no final. Mas acho que vou colocar no final. Deixa seu like. Deixa seu comentário. Assista até o final, tá? Assista os anúncios. Porque vocês assistindo o anúncio, vocês me ajudam. E eu ajudo vocês também. Assim, me inspira. Tá gravando mais. Porque gera um dinheirinho pra gente ali também. Não vou ser falsa, né? Então, é isso. Gera um pouquinho, né? Tem pessoas que perguntam se o YouTube paga bastante. Gente, pra mim receber o meu dinheiro pelo YouTube, eu tenho que esperar três pagamentos. No terceiro pagamento que eu recebo. Porque o YouTube paga bem isso aqui. Mas, já ajuda, né? Então, por isso que eu espero receber. Porque eles pagam acima de 100 dólares. Então, eu espero ficar lá um valorzinho X lá. Tipo, um 150 dólares. Pra estar recebendo um valor um pouquinho bom. Aí, três meses gravando. Que daí eu recebo o pagamento. Mas, não paga muito, não. Paga pra... Cada mil visualização, ele paga 1,66 dólar. Uma coisa assim, tá, gente? Paga pouco. Mas, eu agradeço esse pouco que tem, né? Por isso que eu peço pra vocês assistirem meu anúncio. Ajudar a gente aí, né? E deixar sempre o like. É importante pro YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Caso, se o vídeo cair, a visualização, o vídeo não pode cair. O canal não pode. Porque, senão, o YouTube não manda mais pra frente. Aí, pessoas novas não chegam pra mim, né? Então, é vocês me ajudam e eu ajudo vocês. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até o próximo vídeo.